Nação Roqueira, Sérgio Daly com vocês, programa Falando de Rock E ao fundo a gente ouve isso aqui Essa coletânea aqui é de 2009, retrospectiva 3, ou seja, existem outras duas Esse período aqui engloba os anos de 1989 até 2008 E foi lançado em 2009 Rush Lese quer saber mais sobre a banda? www.rush.com Direto e reto, o site oficial sempre E ali você acha, ou não, links com páginas em português, chinês, hebraico, grego, tailandês Enfim, entra no site oficial e é uma maneira até de você praticar o seu inglês Quer participar? Arroba Sérgio Daly Rock Sérgio.daly.com.br E minha página no Facebook, Falando de Rock Quero aproveitar e mandar um abraço pro João Guilherme, ele que sempre participa aí, dando sugestões Me mandou mais duas bandas aí, Kills e Revocation Sempre passa aí, cada e-mail que ele me manda, no mínimo duas, três bandas diferentes aí Então, mais duas dicas do João Guilherme, se você quer ouvir o programa dele www.mojiguassultv.com.br Programa Área 51 Que vai ao ar, né, na internet Todo domingo, das 14h às 18h Tá bom, gente? A gente ouve a música One Little Victory Dessa coletânea, a retrospectiva 3 Quero indicar aqui como o material da banda Eu já mostrei isso aqui, mas eu quero falar mais uma vez Hushin Hill Esse DVD que, na verdade, a princípio não era nem pra ter sido gravado Mas, assim, a química do público com a banda A banda sempre muito boa Acabou fazendo com que esse material fosse gravado e lançado em DVD Por que não era pra ser gravado? Porque a princípio eles não trouxeram material Que os acompanha pra fazer gravação de material, assim, de imagem Então eles não trouxeram toda a aparelhagem Mas vendo que o material captado Áudio, vídeo, né As imagens, de modo geral O material foi muito bom Então eles resolveram lançar Eu acho que foi uma homenagem ao público brasileiro Que tanto gosta desse trio maravilhoso lá do Canadá Eu, basicamente, vou dividir a carreira do Hushin em três etapas A primeira, início e sucesso de mídia A segunda, sintetizadores e guitarras Digamos assim, o uso maior de sintetizadores de guitarra E a terceira, álbuns técnicos, comerciais e grandes turnês Esse, enquanto eu digo aqui, comercial Significa que estou menosprezando Pelo contrário, tem álbuns assim maravilhosos O mais recente, por exemplo, Clockwork Angels Na minha opinião, foi o melhor álbum de 2012 O seu antecessor, os Nates and Errors Também muito bom E o Vapor Trails também muito bom Antes de falar mais sobre Hushin Eu quero falar sobre uma camisetaria contra grife Antiga marca Diabo Eu tenho algumas camisetas deles já É legal porque você entra, personaliza a sua camiseta Com cor, tamanho e estampa Então você quer, por exemplo, uma camiseta do Chicken Foot Lá tem, não é fácil de achar A Brenanine Mobi, lá tem também E é legal que se você entrar lá e eles não tiverem Você pode me mandar como sugestão Eles analisam, se achar que é interessante Ou não, eles vão te responder o meu e-mail Mas se achar interessante, vão dizer que vai fazer parte do catálogo Então digita lá www.contragrife.com Personaliza a sua camiseta, encomenda O prazo deles é muito legal Quando me perguntar, Sério, você está falando de Jabá? Não, eu estou falando de uma coisa que eu usei, gostei e recomendo Sem Jabá Contragrife.com Esse microfone aqui é uma homenagem ao meu amigo Felipe Felipe, abração pra você, tá bom? Como eu falei, eu dividi a carreira do Rush em três fases A primeira fase, início e sucesso de mídia Quais os álbuns que englobam essa fase? O Rush, primeiro de 74, auto-intitulado O segundo, já com a formação clássica de nome Fly By Night, de 75 Depois eles tem Carries of Steel, de 1975 também Em 2012, de 1976 Em 77, a Farwell to Kings Em 78, Amis Farris Em 1980, a Permanent Waves E aí, isso aqui Moving Pictures Rush Que tem Tom Sawyer, por exemplo Musicaça Um dos compositores dessa música aqui Não é integrante do Rush E aí vocês vão entender por que Leiam a história de Tom Sawyer Uma maneira de enriquecer os livros lidos ao longo do ano E também conhecer mais sobre essa música E essa obra do Rush Moving Pictures de 81 Álbumzaço dessa bandaça lá do Canadá O autor das histórias de Tom Sawyer, por exemplo Mark Twain Dá uma pesquisada lá A maneira de você enriquecer o seu Sua cultura e tudo mais Com relação ao Rush Então, eu falei no programa anterior Que o John Hudson saiu logo após A gravação do primeiro álbum Entrou o Newport Que é considerado um dos três maiores bateristas da história O primeiro álbum Até eles conseguirem lançar Para um selo maior Mercury Records Não teve uma grande divulgação Mesmo assim, a gente pode destacar desse álbum Finding My Way E Need Some To Love Aí no ano seguinte, 75 Fly By Night Esse aqui, que eu mostro Já com a formação clássica A gente pode destacar Aqui, que eles primeiro Eles saíram em turnê-cura A RIP, que era uma grande banda na época E também com Manfred Mann E, desse álbum a gente destaca Ander, Best I Can In The End Além da faixa título Fly By Night Carries Of Steel O próximo álbum Que é de 1975 Também Tem a difícil missão De substituir o seu antecessor Músicas longas E uma aceitação já não tão grande Para o público E para a imprensa também As vendas foram baixas Já desse Do Carries Of Steel Aí, em 1976 Já sob a impressão De dois álbuns bons E um álbum já não tão bom Eles lançam 2012 Que é o primeiro Sucesso comercial da banda Lançado em 1976 Entra lá No site oficial www.rush.com E dá uma ouvida Nas músicas lá A gente pode destacar Overture E Discovery Além, lógico Da faixa título Normalmente as bandas Sempre tem A faixa título Acaba sendo Essas bandas boas A faixa título Acaba sendo um dos destaques Com o sucesso comercial Do Carries Of Steel Veio em 2012 Que foi o primeiro sucesso comercial Da banda E a Farwell To King Logo na sequência Com sucessos como O Xanadu Não é da música Do Oliver Newton Com o John E Closer To The Heart Na sequência Um outro grande álbum De nome Hans Ferris Com faixas subdivididas Em subfaixas Digamos assim Então tem lá Acho que duas ou três faixas E aí você vê Outras subfaixas Que fazem parte Dessas faixas maiores E aí o Rush Passa meio que A ser incompreendido Dizendo assim Que eles não lançavam Músicas Para tocar em rádio E essa fase Inclusive é a fase Progressiva da banda Muito influenciada Por Yes E Kim Crimson Isso dita Pelos próprios Integrantes da banda A gente começa A perceber também A presença De sintetizadores Percussão Gongos Cada vez mais O próximo álbum Permanent Waves De 1980 A gente já vê Introdução do Reggae E Dino Wave Em músicas curtas Ou seja Eles fazem o inverso Do seu antecessor Músicas menores Tudo mais Porém Com tudo isso Que eu falei aqui Com todo o sucesso Que o Rush fez Em um ou outro álbum Outro não Enfim O grande sucesso comercial E aquele que alavanca A banda de vez É esse álbum aqui De 1981 Movie Pictures Que tem o grande clássico De nome Tom Sawyer Né Uma música que tocou Aqui Para quem é Profissão Perigo Para quem é dos anos 80 Lembra do seriado Que tinha MacGyver Era a música De abertura Do seriado MacGyver Aproveitando O sucesso Do Movie Pictures A banda pega e lança Exit Exit Stage Left Um álbum ao vivo Aproveitando Esse sucesso Que a banda passou A ter Sucesso comercial Sucesso de público De vendas Começando a tocar Nas rádios Sendo conhecida E vendendo muito Tá bom Então assim Essa foi a segunda Parte do Rush A primeira a gente Foi de maneira geral Hoje nós abordamos Uma primeira fase Aqui A segunda fase Eu falo sobre sintetizadores E guitarras Ou seja A presença desses instrumentos Mais no som da banda Ao fundo A gente ouve isso aqui Retrospective Tree O álbum que engloba 1989 A 2007 A 2008 Perdão Alvo lançado Em 2009 E como dica Eu deixei isso aqui Rush in Rio Tá bom gente Um abraço pra vocês Fico por aqui Ao fundo Rush E até o próximo Fui